Pessoal, a 4. A Fernanda desenhou os quadrilatos a seguir e enumerou-os. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, quadrilátero. O que é quadrilátero? É toda figura que possui, né, 4 lados, tá bom? É um quadrilátero, ok? Então, nós temos aqui, tudo é quadrilátero, eu possuo 4 lados. Em relação a estes quadriláteros, marque C para certo e E para os errados. Gente, então vamos ler as alternativas e vamos falando se é certo ou se é errado, né? Letra A. Os quadriláteros 2 e 4 são retângulos? Esse aqui e esse aqui são retângulos? São. Mas, Isabel, esse 4 aqui é um quadrado. Mas quem disse que o quadrado não é um retângulo? Porque todo retângulo, gente, ele possui 4 ângulos retos, certo? Então, eu posso considerar o quadrado como um retângulo, tá? Tá bom? Então, todo quadrado é um retângulo. Agora, eu não posso falar que todo retângulo seja um quadrado, aí já é errado, né? Mas, então, esse e esse tá certinho. Vamos colocar C aqui, tá certo. A, B. Os quadriláteros 1 e 3 têm os ângulos opostos congruentes? Vamos ver aqui, ó. 1 e 3. Ângulos opostos congruentes. Ângulos opostos congruentes é aqueles que estão de frente um para o outro e que possuem o mesmo valor, a mesma medida, tá? Então, se falou que o 1 e 3 são opostos congruentes, vamos ver? Aqui, ó. Esse aqui é oposto com esse e esse aqui é oposto com esse, tá? Agora aqui, ó. Esse aqui é oposto com esse, esse aqui é oposto com esse, certinho? Então, tá corretíssimo, tá? Os quadriláteros 1 e 3 têm ângulos opostos e congruentes, que são com a mesma medida, certinho. A letra C. Os quadriláteros 2 e 5 têm todos os ângulos retos? O 2 e o 5, tudo o ângulo reto? O que é ângulo reto, Isabel? São esses ângulos aqui, ó, que medem 90 graus. Aqueles ângulos quadradinhos, né? Ó, aqui tem, sabe que esse aqui todos são quadradinhos? Vamos ver? E, e aqui, né? Não. E nem aqui. Então, tá errado, gente, tá? Só esse aqui que tem todos os ângulos retos. Então, aqui é errado, ó. A letra D. Os quadriláteros 3 e 4 têm todos os lados com a mesma medida? O 3 e o 4, os lados com a mesma medida? Claro, Isabel, todo quadrado possui o lado com a mesma medida e também todo losango, Isabel. Tá certinho. Então, isso aqui está corretíssimo, letra C. Tá bom, pessoal? Aproveitem.